As últimas horas foram movimentadas por conta de Renato, que deu entrevista coletiva e fez confirmações bem importantes para o jogo da próxima sexta-feira contra o Sampaio Correia. E nós vamos falar sobre a liberação da arena. O pedido de efeito suspensivo do Grêmio deu o resultado e o Tricolor vai mandar o jogo contra o CSA na sua casa. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Davila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Aproveita e passa na KTO e te registra lá. Usa o cupom A Dupla e você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Eu, por exemplo, tinha dito que faria essa aposta aí no Brasil e perdi, perdi porque o Brasil tomou um gol da Tunísia, não acreditava nesse gol. Mas eu recuperei, recuperei meus cinco pilas, que eu jogo cinco pilas ali para me divertir enquanto eu vejo o jogo, com essa aposta aí. Eu coloquei já no segundo tempo que não haveria mais de seis gols e foi no detalhe, mas eu ganhei. Quero falar com vocês, vai lá na KTO e te registra, né cara? Vem brincar conosco. Eu quero falar com vocês sobre aquilo que aconteceu no CT Presidente Luiz Carvalho nas últimas horas. Percutiu muito a entrevista do técnico Renato Portaluppi, uma entrevista cheia de recados. Quem não viu, quem quer saber um pouco mais sobre o bastidor dessa conversa, eu conto nesse vídeo que fiz mais cedo. Mas, falando de conteúdo, o trabalho foi com portões fechados no CT. O Renato, ele faz uma espécie de mistério, mas é um mistério ou não mistério, porque o próprio treinador revela várias situações que são importantes. Por exemplo, disse o Renato, na sua entrevista coletiva, que não vai levar o Diego Souza e o Jeromel para a partida da sexta-feira contra o Sampaio. Ou seja, o time perde mais duas peças. Se nós estávamos falando de quatro desfalques, já estamos falando de seis. É mais de meio time, cara. Então, é uma situação que o Grêmio vai ter que encarar e vai ter que ultrapassar. A justificativa do Renato, ela é pelo menos nos números, sabe, justa. Jeromel e Diego Souza jogaram muito durante a temporada, em quantidade de vezes. E são jogadores que fisicamente apresentam desgaste e problemas, por conta das idades, tanto do Diego quanto do Jeromel. E é verdade, tá? Volta e meia, eles são preservados dos treinamentos. O Grêmio sempre teve uma preocupação a mais com estes dois atletas. Não é à toa que o Renato faz esse movimento e deixará eles em Porto Alegre. Realkson e Natan tendem a ser os substitutos neste duelo. Mas, na entrevista coletiva, o Renato, ele também falou sobre outras situações. Diz que prefere não fazer um cálculo sobre subir neste momento. Acredita o comandante que daqui três rodadas a Série B já vai estar mais desenhada. E aí sim, os gremistas poderão ter uma certeza muito maior daquilo que vai acontecer. Mas ele adotou um discurso bem pés no chão quanto às projeções. É óbvio que ele tem, é óbvio que ele tem uma projeção. Só não está fazendo publicamente. A projeção do Renato é, se vencer o Sampaio Corrêa, vence mais duas partidas, o Grêmio estará na Série A. E essa é a projeção de geral também, não tem como fugir muito disso, não. O Grêmio faz mais um trabalho na quarta-feira. De olho no Sampaio. A lista de relacionados será divulgada. Léo Gomes vai ser relacionado. O Renato já antecipou isso. Uma presença bem importante. Bastante interessante, né? Vermos o Léo Gomes sendo relacionado depois de três anos. O Renato tem um carinho muito especial por ele. Estou bastante curioso para esse jogo de sexta. Porque é a oportunidade de vermos vários caras que não estão tendo tanta minutagem. É uma possibilidade de abrir uma porta para mexidas no time, hein? É só os caras saberem aproveitar a oportunidade. Então vamos lá, né, gurizada? Mas uma informação bem importante também acabou sendo confirmada no final da tarde, já da terça-feira. Que é... O Grêmio conquistou a liberação do seu estádio depois da punição da perda de três mandos de campo. O pedido de efeito suspensivo feito pelos gremistas teve um retorno positivo. E o caso ainda será julgado. Mas o Grêmio já na terça-feira contra o CSA, no dia 4, né? No dia 4 deste mês que está chegando, vai poder mandar o seu jogo diante do CSA na Arena. E essa notícia, ela não surpreende, porque o Grêmio já dizia que daria, mas a oficialização dela, né? Convenhamos. Dá um sentimento para o Renato, para todos do clube de alívio. Porque ter Arena, nesta hora decisiva, é considerado, assim, fundamental para a direção e para o treinador. Para você não perder absolutamente nada daquilo que acontece nos bastidores do Grêmio, eu recomendo que você se inscreva no canal e ative as notificações. Deixa o like para apoiar o conteúdo e vem fazer parte do A Dupla, cara! A gente se vê! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho